O que é o que é o que é o que é? Eu não tenho alma, ela é uma mulher de verdade Se eu for da calor e da vontade Ela quer uma dança de verdade Se eu for da calor e da vontade Ah, 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 ela quer dançar Ah, 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 todo mundo agirar Ah, 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 ela quer dançar Todo mundo agirar até a noite parar Vai cantar com a gente Diretamente da Europa Brian Wilson, Sebastião Cláudio Vai cantar com a gente E aí, Brasileiro E aí, Brasileiro Ela quer uma mulher de verdade Seu bom, dá calor e dá vontade Ela quer uma dança de verdade Seu bom, dá calor e dá vontade Ela quer uma dança de verdade 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 Ela quer uma dança de verdade